Em 13, processo 48.523.84.2012.32, recurso administrativo interposto pela companhia hidratatética de São Francisco em face do AI-108.2012.SFE, que trata da verificação do protógrafo de plantação das obras de construção das instalações correspondentes ao lote A do leilão nº 6 de 2010, otorgados à recorrente por meio do contrato de concessão nº 19 de 2010. O diretor nato é o doutor Andra Pepitone. Senhores diretores, esse processo guarda grande semelhança com o processo anterior. Aqui é a terceira ICG que está atrasada, a ICG de João Câmara, que tinha previsão de entrada em operação em 23 de maio de 2012, e a previsão atual é 30 de outubro de 2013. E é o estágio atual da obra, de acordo com a nossa fiscalização, diz que o empreendedor está aguardando a emissão da LI pelo órgão ambiental. Então, se não houver objeção, os argumentos empregados pela concessionária são os mesmos e já foram rebatidos no voto anterior. Aqui, o que muda é apenas o valor do alto de infração, que foi aplicado o alto de infração nº 108, 2012, no valor de R$ 6.273.000. Se não houver objeção, eu passo direto ao voto. Então, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0023.84.2012, dígito 32, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHESF e, no mérito, negar-lhe provimento para manter na íntegra a multa de R$ 6.273.950,00, impostas pelo alto de infração nº 108 a serem recolhidos conforme a legislação vigente. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHESF no mérito de engaia de provimento para manter na íntegra a multa no valor de R$ 6.273.950,00,86.